Gente, acabei de chegar, entrei na Beauty Fair, um caos pra entrar, gente, aqui neste lugar. Mas deu certo, graças a Deus. Agora vamos achar o estande da Aunt Jax pra começar a trabalhar. Bora lá? Gente, cheguei aqui na Aunt Jax, ó, vindo aqui comigo, quem? Tá super legal, vocês vão amar! Ahhhh! In Brasilia, a Rubacca Mantis first is a cleanse, moisturize, and style. So there's three members here, first one, cleanse it here, really good. O segundo produto que é o Kunalala, esse produto que ele está passando agora, se vocês quiserem sentir o cheiro do produto. In the city, we've got trucks on, we're staying around, gotta kiss ourselves, I'm so pretty. I'm so hot, 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 I'm so hot. And first, we've got plans for the first time, right? We're going to take a shower, we're going to take a shower, we're going to take a shower. Gente, a feira tá lotada. Tá lotada, não dá nem pra andar. Tô tentando aqui, mas tá difícil. Oi gente, terceiro dia de Beauty Fair, estou aqui. Mais um dia de ensolaradíssimo, delícia. Vamos que vamos. Última porta à direita. Obrigada. Olha, obrigada. Boa, boa. Grapa. Great! 100221 O que é isso? O que é isso? Gente, terceiro dia, pauleira, correria, fila em todo lugar, pessoas, mas tá muito incrível a Beauty Fair. Vamos ver se eu consigo dar uma andadinha por alguns estandes, que eu não consegui ainda. Mas, gente, essas meninas, deixa eu gravar aqui pro meu vlog. Olha essas meninas lindas. Olha, olha, elas estão aqui há quantas horas? Dei na 10 minutos. Muitas horas! Não, então esquece, não. A gente chegou aqui agora, tá bom? Ela chegou agora. Ela ficou super feliz, disposta. São gente linda. Olha a beca, essa preta. Olha, 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 olha. Os filhos são maiores que todos. Olha, tá começando. Maravilhosa. Gente, é isso. Tô andando demais, mas tá tudo certo. E é isso. Bom dia, gente. Mais um dia de feira. Último. Pensei que você tá mais vazio, mas não. Tá mega ultra-plaster lotado. Graças a Deus, o tempo tá super gostoso, super ensolarado. E, como vocês podem ver, tem muita gente, gente. Muita gente. Vou mostrar pra vocês. De um dia. Por enquanto, aqui dentro não está tão cheio quanto estávamos nos outros dias, mas daqui a pouco vai bombar isso, gente. Vai bombar. Gente. Esses ingredientes que fazem mal para o nosso cabelo. Tantinha de dezembro, aqui na Sué de São Paulo. Vendo. Já estamos fazendo o acabamento agora aqui na latininha. O Trevor tá cada vez mais lindo. Se o Trevor não tem um relacionamento, hoje não vai ser ele aqui um relacionamento, hein, cara? Finalizando também a barba do Cleber. Tchau. Tchau. Tchau.